Hoje no canal Discípulo Net 2, mais um desafio bíblico, Descubra a Palavra. Estamos com mais uma palavra com seis letras e eu vou estar dando aqui algumas dicas para te facilitar. E vamos para o desafio? Descubra a Palavra. Eu vou estar revelando duas letras desta palavra que contém seis letras. E as duas letras são a letra A e a letra L. Agora preste bastante atenção nas dicas. Primeira dica, é um homem. Segunda dica, ainda criança, serviu no templo perante o sacerdote Eli. Terceira dica, seus pais se chamavam Ana e Eucana. Quarta dica, ungiu Davi como rei. Ele ungiu Saul e depois ungiu também Davi, que foi sucessor de Saul, como rei. Vamos para o tempo? E o tempo está se esgotando. E terminou. Tempo esgotado. Vamos ver qual é a palavra? Vamos ver se você acertou. E a palavra é Samuel. Se você respondeu Samuel, parabéns. Você acertou. Resposta certa. E se você não conseguiu descobrir a palavra, parabéns também, porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.